Quer aprender a tocar mais bonito no seu teclado? E com o PDF, o material exclusivo que eu preparei para vocês? Fica comigo nessa aula, acompanhe a dica que eu vou te dar e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo Nunes aqui em mais uma aula para vocês. E hoje eu trago uma aula linda de como você vai tocar mais bonito no seu teclado e fazendo dedilhados, uma técnica muito legal, onde eu vou colocar num PDF esse dedilhado. Muita gente vem me pedindo para eu colocar os dedilhados que eu faço em PDF e esse PDF, esse dedilhado, como é o tocado mais bonito, eu vou colocar num PDF. Para isso eu vou querer uma troca da sua parte aí do outro lado. O que você tem que fazer para ter esse PDF? Ele vai ser gratuito e para você ter esse PDF, você tem que seguir três passos. O primeiro passo é você que está aí no YouTube, já dá o seu joinha, dá o seu like. Depois você vai comentar aqui embaixo no vídeo, qualquer comentário seu, deixa o seu comentário também embaixo aqui no vídeo. E meu WhatsApp está sempre na tela, meu WhatsApp sempre na tela. E você tem que se inscrever no meu canal, tem que ser inscrito e também vá lá naquele sininho, ativar o sininho, tem que estar lá como inscrito e também sininho ativado, todas as notificações. Dessa forma você faça isso, bate a foto que você está inscrito no meu canal, bate a foto e manda no meu WhatsApp que está aqui na tela para vocês. Aí eu te mando o PDF gratuitamente, uma retribuição, seu like, seu comentário aqui embaixo e também a sua inscrição no meu canal no YouTube. E comprove que você é inscrito, bate uma foto aí do seu celular ou captura a tela e manda para o meu WhatsApp que está sempre na tela nesse dedilhado. Beleza? Bora para a aula então, vamos lá! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui e vamos agora aprender na nossa aula de como tocar mais bonito no teclado com esse lindo dedilhado, tá? Eu vou te mostrar aqui uma base bem legal, bem bonita, tá? Estou usando um som de piano. Puro, tá pessoal? Piano puro. E olha só que bacana que fica esse dedilhado, tá? E muito fácil de fazer, tá? Você vai fazer a seguinte situação aqui, ó. E também eu vou te dar uma dica no Ré maior. Lembrando que esse dedilhado eu vou colocar no PDF, tá? E para você fazer o PDF, meu WhatsApp está sempre na tela. Dá o seu like, tá? São as normas para você ter o PDF. Dá o seu joinha, comenta embaixo. E também bate a foto ou captura a tela da sua inscrição no meu canal. Tem que aparecer lá escrito e o sininho ativado. E manda a foto para mim pelo WhatsApp, tá? Que está na tela. Que eu mando para você o PDF gratuitamente desse dedilhado, tá? A ideia da mão esquerda é a seguinte, ó. Tá? Vai ser uma base de Dó. No caso, Dó, Sol, Dó, tá? E depois vai seguir as notas do lado, ó. As notas do lado. Tá? Ó. Perfeito? Eu não vou falar o nome das notas porque ela vai estar no PDF já, tá? Tudo explicadinho para vocês. Para quem me pedir no WhatsApp e seguir as orientações que eu passei, tá? Mais uma vez. Beleza? Pode parecer um pouco mais simples, né? Mas assim, ó. Ele se torna um dedilhado por ter várias sequências, tá? Mais uma vez. Uma das coisas que você tem que ficar atento, né? É que eu vou tocar aqui Dó, Sol, Dó. E já logo eu vou tocar as notas do lado, né? E volto, ó. Tá? Mal terminou o Dó aqui, eu já continuo. Então eu toco o Dó, Sol, Dó. Sempre com a minha mão esquerda, essa primeira base. E a mão direita, a segunda base, tá bom? Vou partir para o próximo, Sol. Repara que eu termino na nota Sol e continuo mais três notas e volto, ó. Beleza? Voltando aqui para o Dó, a posição de dedos, né? Dedo mínimo no Dó, indicador no Sol e polegar no outro Dó. Com a minha mão esquerda, mínimo, indicador e polegar, tá? E as demais notas na mão direita, polegar, indicador, médio, indicador e polegar. Mão direita, beleza? Vamos lá então a sequência ali, ó. De Dó e de Sol, tá? Mais uma vez. Sol. Ok? Tudo certo até aí? Beleza, pessoal? Então, são duas sequências, né? De Dó e de Sol. Eu vou te mostrar mais uma sequência bem interessante, né? Tudo com nota branca, né? Sempre lembrando, né? O de Dó, ó. Branca, branca, branca. Branca, 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 branca. Tudo branca. Sol. Uma próxima sequência também de Lá, tá? Mais para puxar por Lá menor, tá? Mesma ideia de posição de dedo, tá? Lá, Mi, Lá. Tá? Lá, Mi, Lá. Veja só. Terminou o Lá na mão esquerda? Continua com o polegar. Ó. Tem dificuldade de fazer nessa velocidade? Faça mais devagar. Lá, Mi, Lá. Perfeito. Eu vou fazer agora do Dó, do Sol e do Lá, tá? Bem devagar. E faça junto comigo aí do outro lado, beleza? Vamos lá. Vamos para o Sol, quatro vezes. Acredito que nessa velocidade todo mundo consegue desempenhar, né? Vamos para o Lá menor. Beleza, pessoal. Um outro detalhe, tá? Quando a gente fala aqui que eu fiz aqui a primeira base de Dó, você percebe que o acorde de Dó, tanto invertido como normal, ele não tem nenhuma nota preta. O Sol também não tem nenhuma nota preta. O Lá menor também não tem nenhuma nota preta. Mas vamos supor que eu queira fazer o dedilhado com, por exemplo, aqui o Ré maior. Olha só. O Ré maior invertido, pega o Fá sustenido com uma nota preta, né? Se eu fizer o Dó normal que todo mundo ensina, é isso aqui, ó. Ré, Fá sustenido e Lá, né? Ou seja, sempre o Fá sustenido no acorde de Ré maior, ele vai pegar, tá? Em várias posições, em várias inversões. E olha só que interessante. Se eu fosse fazer esse dedilhado nessa sequência de Ré maior, olha só. Eu começo aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu faria assim, no caso, ó. Lá, Ré. Lá, Ré. E continuaria aqui. Só que daí ele me diz que o Ré maior, ele pega o Fá sustenido. E lembre-se que no Dó, eu fiz, né? Aqui a sequência, né? Não peguei nenhuma nota preta. O Sol, não peguei nenhuma nota preta. O Lá menor, não peguei nenhuma nota preta. Só que o Ré tá dizendo que o Fá sustenido é interessante você pegar pra ficar, ter sentido, ficar bonito. Porque se você não pegar a nota preta aqui, vai ficar fora de tom. Não vai ficar legal. Veja só como é que ficaria, olha só. Ré, Lá, Ré. Não vou tocar a nota preta, tá? Ele me pede preta, mas eu não vou tocar só pra você ver como é que fica. Percebe? Fica um negócio meio triste, meio feio, né? Ou seja, se percebe que há algo de errado nessa parte, ó. Essa mão esquerda tá correta. Ré, Lá, Ré. Perfeita. Continua na mão direita. Ó. Bem complicado, né? De novo. Agora, fazendo essa sequência de dedos, em vez de fazer o Fá natural, coloca o Fá sustenido. Percebe como fica bonito agora. Percebeu que dá mais sentido? Fica mais bonito o dedilhado? Ou seja, eu passei essas quatro formas. Sequência de Dó, de Sol, Lá menor e de Ré, né? E ele é um exercício e também um dedilhado, uma forma de você tocar mais bonito. E esse tipo de arranjo vai servir pra várias situações, tá? O bacana é você ter o PDF. Lembre-se que o PDF você tem que dar o like no vídeo, deixar o seu comentário embaixo aqui no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar a foto da sua inscrição no meu canal pelo meu WhatsApp, tá? Que tá na tela sempre pra vocês. Combinado? Vamos então a sequência toda, tá? Dó, Sol, Lá menor e Ré. Vamos lá então na velocidade normal, tá? Olha só. Sol. Lá menor, Lá menor, Ré maior, Dó, Sol, Lá menor, Ré. Bacana. Vamos fazer agora bem devagar, pra quem tem dificuldade, pra executar já de primeira. Vou ensinar bem devagar a sequência de Dó, Sol, Lá menor e Ré. Bem devagar. Vamos junto aqui comigo com o professor Evandro Nunes. Simbora. Duas vezes cada, tá? Sol. Sol. Lá menor. E Ré maior. E Ré maior. Beleza? Claro que depois que você tiver bastante prática, decorado isso tudo, pode fazer mais rápido, tá? Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui e vamos agora aprender na nossa aula de como tocar mais bonito no teclado com esse lindo dedilhado, tá? Eu vou te mostrar aqui uma base bem legal, bem bonita, tá? Estou usando um som de piano. Puro, tá pessoal? Piano puro. E olha só que bacana que fica esse dedilhado, tá? E muito fácil de fazer, tá? Você vai fazer a seguinte situação aqui, ó. Tá? E também eu vou te dar uma dica no Ré maior. Lembrando que esse dedilhado eu vou colocar no PDF, tá? E pra você fazer o PDF, meu WhatsApp tá sempre na tela. Dá o seu like, tá? São as normas pra você ter o PDF. Dá o seu joinha, comenta embaixo e também bate a foto ou captura a tela da sua inscrição no meu canal. Tem que aparecer lá escrito e o sininho ativado. E manda a foto pra mim pelo WhatsApp, tá? Que tá na tela. Que eu mando pra você o PDF gratuitamente desse dedilhado, tá? A ideia da mão esquerda é a seguinte, ó. Tá? Vai ser uma base de Dó, no caso. Dó, Sol, Dó. Tá? E depois vai seguir as notas do lado, ó. As notas do lado. Tá? Ó. Perfeito? Eu não vou falar o nome das notas porque ela vai estar no PDF já, tá? Tudo explicadinho pra vocês. Pra quem me pedir no WhatsApp e seguir as orientações que eu passei, tá? Mais uma vez. Beleza? Pode parecer um pouco mais simples, né? Mas assim, ó. Ele se torna um dedilhado por ter várias sequências, tá? Mais uma vez. Tá? Uma das coisas que você tem que ficar atento, né? É que eu vou tocar aqui Dó, Sol, Dó. E já logo eu vou tocar as notas do lado, né? E volto, ó. Tá? Mal terminou o Dó aqui, eu já continuo. Então eu toco o Dó, Sol, Dó. Sempre com a minha mão esquerda, essa primeira base. E a mão direita, a segunda base, tá bom? Tá? Vou partir pro próximo, Sol. Repara que eu termino na nota Sol e continuo mais três notas e volto, ó. Beleza? Voltando aqui pro Dó, a posição de dedos, né? Dedo mínimo no Dó, indicador no Sol e polegar no outro Dó. Com a minha mão esquerda, mínimo, indicador e polegar, tá? E as demais notas na mão direita, polegar, indicador, médio, indicador e polegar. Mão direita, beleza? Vamos lá então a sequência ali, ó. De Dó e de Sol, tá? Mais uma vez. Sol. Ok? Tudo certo até aí? Beleza, pessoal? Então, são duas sequências, né? De Dó e de Sol. Eu vou te mostrar mais uma sequência bem interessante, né? Tudo com nota branca, né? Sempre lembrando, né? O de Dó, ó. Branca, branca, branca. Branca, branca, branca. Branca, branca, branca. Tudo branca. Sol. Tá? Uma próxima sequência também de Lá, tá? Mais pra puxar pro Lá menor, tá? Mesma ideia de posição de dedo, tá? Lá, Mi, Lá, tá? Lá, Mi, Lá. Veja só. Terminou o Lá na mão esquerda? Continua com o polegar. Ó. Tem dificuldade de fazer nessa velocidade? Faça mais devagar. Perfeito. Eu vou fazer agora do Dó, do Sol e do Lá, tá? Bem devagar e faça junto comigo aí do outro lado, beleza? Vamos lá. Vamos pro Sol, quatro vezes. Acredito que nessa velocidade todo mundo consegue desempenhar, né? Vamos pro Lá menor. Música Beleza, pessoal. É, um outro detalhe, tá? Quando a gente fala aqui que eu fiz aqui a primeira base de Dó, você percebe que o acorde de Dó, tanto invertido como normal, ele não tem nenhuma nota preta. O Sol também não tem nenhuma nota preta. O Lá menor também não tem nenhuma nota preta. Mas vamos supor que eu queira fazer o dedilhado com, por exemplo, aqui o Ré maior. Olha só. O Ré maior invertido pega o Fá sustenido com uma nota preta. Se eu fizer o normal que todo mundo ensina, é isso aqui, Ré Fá sustenido e Lá, né? Ou seja, sempre o Fá sustenido no acorde de Ré maior, ele vai pegar, tá? Em várias posições, em várias inversões. E olha só que interessante, se eu fosse fazer esse dedilhado nessa sequência de Ré maior. Olha só. Eu começo aqui, ó. Né? Por exemplo, ó. Eu faria assim, no caso, ó. Lá, Ré. Lá, Ré. E continuaria aqui. Só que daí ele me diz que o Ré maior, ele pega o Fá sustenido. E lembre-se que no Dó, eu fiz, né? Aqui a sequência, né? Não peguei nenhuma nota preta. O Sol. Não peguei nenhuma nota preta. O Lá menor. Não peguei nenhuma nota preta. Só que o Ré tá dizendo que o Fá sustenido é interessante você pegar pra ficar, ter sentido, ficar bonito. Porque se você não pegar a nota preta aqui, vai ficar fora de tom. Não vai ficar legal. Veja só como é que ficaria. Olha só. Ré, Lá, Ré. Não vou tocar nota preta, tá? Ele me pede preta, mas eu não vou tocar só pra você ver como é que fica. Percebe? Fica um negócio meio triste, meio feio. Né? Ou seja, se percebe que há algo de errado nessa parte, ó. Essa mão esquerda tá correta. Ré, Lá, Ré. Perfeita. Continua a mão direita. Ó. Bem complicado, né? Bem complicado, né? De novo. Agora, fazendo essa sequência de dedos, em vez de fazer o Fá natural, coloca o Fá sustenido. Percebe como fica bonito agora. Percebeu que dá mais sentido, fica mais bonito o dedilhado? Ou seja, eu passei as quatro formas. Sequência de Dó, de Sol, Lá menor e de Ré, né? E ele é um exercício e também um dedilhado, uma forma de você tocar mais bonito. E esse tipo de arranjo vai servir pra várias situações, tá? O bacana é você ter o PDF. Lembre-se que o PDF você tem que dar o like no vídeo, deixar o seu comentário embaixo aqui no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar a foto da sua inscrição no meu canal pelo meu WhatsApp, tá? Que tá na tela, sempre pra vocês. Combinado? Vamos então a sequência toda, tá? Dó, Sol, Lá menor e Ré. Vamos lá então, na velocidade normal, tá? Olha só. Sol. Lá menor. Dó, Ré, 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 Ré. Bacana. Vamos fazer agora bem devagar, pra quem tem dificuldade pra executar a dória primeira. Vou ensinar bem devagar a sequência de Dó, Sol, Lá menor e Ré. Bem devagar. Vamos junto aqui comigo com o professor Evandro Nunes. Simbora. Duas vezes cada, tá? Lá menor. Lá menor. Lá menor. Lá menor. E Ré maior. E Ré maior. Beleza? Claro que depois que você tiver bastante prática, decorado isso tudo, pode fazer mais rápido, tá? E Ré maior. E Ré maior. Beleza pessoal, não se esqueça se você quer esse PDF gratuito para vocês, tem que dar o teu like nesse vídeo, deixa o teu comentário aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, bate a foto da sua inscrição aqui no meu canal ou bate a foto na tela do seu computador e me manda no zap ou captura no seu celular e manda essa foto no meu WhatsApp que está sempre na tela. Fazendo esses três passos eu te envio esse PDF gratuitamente desse lindo detalhado como tocar mais bonito no seu teclado, beleza? Forte abraço aqui do professor Evandro Nunes, nos vemos nas próximas aulas e dicas. Até mais!